Saudações Curiosos, sejam muito bem-vindos às nossas curiosidades carnavalescas. O carnaval é uma das festas mais populares e animadas do mundo, especialmente no Brasil, onde milhões de pessoas saem pelas ruas para celebrar a alegria, a diversidade e a cultura. Mas você sabe como surgiu o carnaval? Quais são as suas origens, tradições e curiosidades? Vamos sanar essas dúvidas em 17 curiosidades carnavalescas. Entrou no clima? Então, fique com a gente! Origem do termo carnaval A palavra carnaval tem origem no latim carnem levare, significando retirar a carne. Na Idade Média, o carnaval precedia a quaresma, período de jejum cristão antes da Páscoa. As pessoas aproveitavam o carnaval para comer carne e se divertir antes do período de abstinência. O maior bloco de carnaval do mundo O galo da madrugada, desfilando em Recife desde 1978, é reconhecido como o maior bloco de carnaval do mundo, com cerca de 2 milhões de foliões a cada ano. O gigantesco galo de metal, que simboliza o bloco, o levou a ser registrado no Guinness Book, em 1995, como o maior bloco carnavalesco do mundo. O maior carnaval do mundo Já que falamos em algo maior, o carnaval do Rio de Janeiro é considerado o maior do mundo. Atrai cerca de 6 milhões de pessoas, com 2 milhões por dia. Os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí são um destaque, apresentando enredos, fantasias, carros alegóricos e samba no pé. Além disso, mais de 500 blocos de rua animam os foliões, com diversos ritmos e estilos. Chegada ao Brasil O carnaval chegou ao Brasil no século XVII, trazido pelos portugueses, que já celebravam na Europa. Inicialmente chamado de intrudo, uma brincadeira violenta, com água, farinha, ovos e outros objetos, foi proibido pelas autoridades. Surgiram então outras formas de festejar, como por exemplo, os bailes de máscaras. Referências e inspirações em Carmen Miranda Carmen Miranda, cantora e atriz luso-brasileira, destacou-se nas décadas de 1930 e 1940 no Brasil e nos Estados Unidos. Conhecido como pequena notável e embaixatriz do samba, divulgou a música e a cultura brasileira internacionalmente. Seu estilo exótico e colorido com turbantes, colares, pulseiras, brincos e plataformas influenciou o carnaval. Muitas fantasias e alegorias carnavalescas a homenagearam, transformando-a num ícone da festa. Origem em tempos pagãos O carnaval tem origens antigas, nos tempos pagãos. Pré-cristianismo Duas possíveis fontes são as festas em honra a Dionísio na Grécia Antiga, conhecidas como Dionísias, com fantasias, danças e representações teatrais. Uma outra possibilidade é nas Saturnálias, na Roma Antiga, caracterizadas por uma inversão de papéis sociais permitindo extravagância e libertinagem, incluindo escravos se vestindo como senhores e vice-versa. Por que as pessoas usam fantasias? As fantasias são elementos distintivos do carnaval, permitindo as pessoas se transformarem de maneira lúdica e criativa em personagens, animais, objetos ou conceitos. Além de seu aspecto estético contribuindo para a beleza e diversidade da festa, com cores, formas e adereços, as fantasias desempenham uma função social crucial. Elas possibilitam a expressão livre e divertida das identidades, desejos, críticas e homenagens para pessoas durante o evento. Por que as escolas de samba têm uma ala das baianas? As escolas de samba têm ala das baianas em homenagem às mulheres que representam a cultura afro-brasileira na Bahia. Essas mulheres, consideradas as mães do samba, desempenharam um papel crucial no início do século XX, vendendo quittudes e acolhendo os sambistas em suas casas. A ala das baianas é uma forma de preservar essa tradição, composta por cerca de 100 integrantes que giram seus vestidos durante o desfile, criando um impressionante efeito visual. Qual a primeira escola de samba? A primeira escola de samba, Deixe Falar, foi fundada em 1928, no bairro do Estácio, isso no Rio de Janeiro. A ideia surgiu ao observar a organização das escolas de frevo em Pernambuco. Pioneira em adotar enredo, samba próprio, bateria e divisão em alas, a Deixe Falar encerrou em 1933, dando origem a outras agremiações, como Estácio de Sá e Mangueira. Qual a primeira marcha de carnaval? A primeira marcha de carnaval, ou Abre Alas, foi composta por Chiquinha Gonzaga em 1899, para o cordão rosa de ouro. As marchas de carnaval são conhecidas pelo ritmo alegre e acelerado, convidam as pessoas a marcharem e pularem. Geralmente as letras abordam temas carnavalescos, como folia, amor, fantasia, sátiras e críticas sociais. Como surgiram os blocos de rua? Os grupos de foliões que celebram carnaval nas ruas, sem necessidade de desfiles oficiais, surgiram no final do século XIX, no Rio de Janeiro, originados de uma forma de resistência à expressão popular, cultural e política. Reuniam trabalhadores, negros, imigrantes e marginalizados. Compostos por amigos, vizinhos ou parentes, os blocos fantasiavam-se e saíam pelas ruas, tocando instrumentos, cantando e dançando. Mas também fazendo críticas e protestos contra injustiças e a opressão da época. Até hoje os blocos de rua persistem como uma forma de resistência e de diversão. E quando começaram os desfiles nos sambódromos do Rio e de São Paulo? As arenas para desfiles das escolas de samba julgadas por jurados tiveram início no Rio de Janeiro em 1984. Projetado por Oscar Niemeyer e conhecido como Marquês de Sapucaí, com capacidade para 90 mil espectadores, o sambódromo carioca é considerado patrimônio cultural. Já em São Paulo, o primeiro sambódromo foi erguido em 1991 no Anhembi, projetado por Paulo Mendes da Rocha, com capacidade para 30 mil pessoas. O sambódromo paulista recebe desfiles das escolas de samba do grupo especial e do grupo de acesso. Como é o Carnaval nos Estados Unidos? O Carnaval nos Estados Unidos, conhecido como Mar de Grá, é celebrado principalmente em Nova Orleans. Com forte influência francesa. É uma festa repleta de cores, música, dança e alegria, atraindo milhares de pessoas para as ruas. Destaques incluem desfiles de carros alegóricos, lançando colares de contas, moedas e objetos para o público. O King Cake, que bolo em forma de rosca decorado em verde, roxo e dourado, simboliza fé, justiça e poder, e é uma grande tradição. Uma pequena figura de plástico dentro do bolo representa o menino Jesus, e quem a encontra é considerado rei ou rainha da festa, sendo responsável pelo próximo bolo. E você já se perguntou como é definida a data do Carnaval? A data do Carnaval não é fixa, sendo determinada pelo calendário lunar. O evento ocorre entre o final de janeiro e o início de março, dependendo da data da Páscoa, celebrada no primeiro domingo após a lua cheia do equinócio de primavera, no hemisfério norte, ou de outono, no hemisfério sul. Dessa forma, o Carnaval é precedido pela quaresma, período de 40 dias de jejum e penitência que os cristãos observam antes da Páscoa. O último dia do Carnaval é a terça-feira gorda, antecedendo a quarta-feira de cinzas, que marca o início da quaresma. Impacto na economia O Carnaval, além de ser cultualmente rico, desempenha um papel significativo na economia. O turismo experimenta um aumento expressivo com milhões de turistas nacionais e internacionais, gerando empregos temporários e impulsionando a economia local. Setores como o comércio, hotelaria e serviços se beneficiam, assim como a produção e a venda de fantasias e adereços, contribuindo para o aquecimento do comércio. O Carnaval vai além de uma festa cultural, tornando-se importante e impulsionador econômico em diversas regiões do nosso país. Origem dos Bonecos de Olinda Os bonecos de Olinda, gigantes e feitos de diversos materiais, desfilam no Carnaval de Olinda em Pernambuco, representando personalidades, personagens ou animais. Originários da Europa e utilizados em processões religiosas, chegaram ao Brasil com os portugueses no século XVI, associando-se ao Carnaval apenas no século XX. O primeiro boneco, Homem da Meia-Noite, surgiu em 1932, e desde então, outros como a Mulher do Meio-Dia e o Elefante de Olinda ganharam destaque. O encontro dos bonecos gigantes é realizado na terça-feira de Carnaval. Reúne mais de 100 bonecos, homenageando ou satirizando personalidades da cultura, política, esporte e história. E que tal uma curiosidade extra? O confete e a serpentina, adereços populares no Carnaval, têm origens distintas. O confete e pequenos pedaços de papel colorido têm sua origem na França, no século XIX, quando as pessoas lançavam confetes, doces de açúcar, pelo ar. Com o tempo, os doces foram substituídos por papel. Já a serpentina, fita enrolada que desenrola ao ser lançada, originou-se na Itália, no século XVIII, quando fitas de seda eram usadas para decorar roupas e cabelos, sendo jogadas para criar efeitos ondulantes coloridos. O Carnaval é uma festa que supera fronteiras geográficas, culturais e religiosas, revelando a diversidade da humanidade. Em cada país com suas características, tradições e curiosidades. O Carnaval compartilha a vontade de celebrar a vida, a liberdade e a felicidade. Esta festividade convida a sair da rotina, se fantasiar, se expressar, se divertir e se integrar com os outros. O Carnaval destaca a igualdade na alegria, folia e esperança, inspirando os sonhos de um mundo melhor, mais justo, colorido e musical, proporcionando a felicidade a todos. Mas lembre-se de aproveitar com moderação e de se proteger corretamente. E se gostou do vídeo, interaja com a gente, deixe seu like, fantasiado, um comentário e não deixe de se inscrever, assim você não perde as próximas curiosidades. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!